Música 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 Bom gente, queremos que você tivesse uma parchita aqui. Vou cantar algumas bússas minhas também para você... Pra você, custa que eu trouxe o novo Essa é a galera Eu sou forte, eu fazia um concurso na vida E se você sabe, eu sabia que você... Que você queria... Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte Eu sabia que você, você seria meu sorvete Eu sabia que eu deveria você Quando você gostou da minha noção E os lábios vão conhecer assim No meio do meu fogo em tua braça Quando você ganha, você vai virar Chega, graça, forte, eu sou forte O tempo da dor, você e você vai Chega, graça, forte, eu sou forte Eu sou forte, eu sou forte Eu faço um batismo com a sua vida Pois você sabe, eu sabia que você queria Eu sabia, eu sabia que você queria Você me fazia, eu sabia, eu sabia Eu sabia, eu sabia que você queria Isso vem, querida Eu te perdi a você Mãe, nossa, minha tenta noção De que me faz o meu esquelas que Dois, 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 vou demorar a razão Mãe, minha filha, minha filha, minha filha Mãe, minha filha, minha filha, minha filha Que me faz o meu esquelas que Música Música Obrigado, gente Numa entrevista com a concertinha Música hatte naquela external Música Eu vou fazer essa música O aniversário de outubro aqui é Carla Que bateu presente, Camila Você me pediu aí no começo da noite Quando está trabalhando É o nome de todas as coisas Por que eu ia escutar Você espera de mim O corpo só me sentiu É o nome do amor Quantos tempos voltaram Sem ver a luz de água Com toda a beleza no ar É o nome de todas as coisas O ar é no vazio Quando derrotar de dormir E ela quando buscar Talvez essa saia de cor O que eu preciso sentir É a presença 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 Para mim Eu vou me ofertar 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 O meu Deus sabe o amor, Deus sabe todas as coisas, a culpa se humilhar, quando vem só que a gente sair, e ela não vai gostar, O meu Deus sabe o amor, tudo o que eu preciso sentir, e eu só consigo ver, 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 e Vamos lá.